Hoje nós vamos falar sobre pronúncia, de novo, que é um assunto que eu adoro e eu sei que vocês adoram também. Mas nós vamos um pouco além do segmento. Então eu não vou falar hoje sobre a pronúncia de uma consoante ou de uma vogal, mas eu vou falar sobre a frase. O inglês tem certos padrões de sílabas fortes e fracas, ou seja, sílabas acentuadas e sílabas átonas, meio que pré-estabelecido. E se você praticar esses padrões e começar a perceber que eles existem de fato, com certeza você vai ter mais facilidade, inclusive, para desenvolver a sua fluência e vai ter mais segurança na hora de falar. Então hoje eu vou dar vários exemplos de frases e de perguntas, explicar esse ritmo, qual é o padrão do acento da frase e vocês aproveitem para ouvir e praticar depois, alright? O primeiro padrão que eu vou falar hoje é o tan-tan-tan. Então tem o ritmo, tan-tan-tan, você começa fraco, tan, tem uma parte forte na frase, tan, e uma parte fraca de novo, tan. Então é isso que eu quero dizer com tan-tan-tan, tá? Tan-tan-tan-tan, tá? E esse é o padrão de frases simples como good morning, good morning, good evening, good evening, good evening. How are you? How are you? O how are you eu vejo variação também no dia a dia, eu vejo muitos americanos falando how are you? Eles põem o acento da frase no you, né? How are you? Mas, então você pode falar how are you ou how are you? You're welcome. De nada. You're welcome. I'd love to. Would you like to go to the movies? I'd love to. Então eu adoraria ir ao cinema. I'd love to. O segundo padrão é o contrário, você começa forte, desce e sobe de novo. E é assim que a gente fala, what's your name? What's your name? What's your name? What's the time? What's the time? Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot. Yes, of course. Yes, of course. Yes, of course. Então já comecem a perceber que em frases normais, tá? Não sei que você esteja colocando alguma ênfase aí. Os pronomes, as preposições e os artigos sempre vão estar lá embaixo. Eles não têm acento, eles não levam acento na frase. O terceiro padrão tem dois momentos altos na frase. Começa fraco, forte, fraco, forte. E esse é o exemplo de frases como a pizza cake. Algo muito fácil você diz a pizza cake. Que significa literalmente um pedacinho de torta. Oh, that was a pizza cake. Foi muito, muito fácil. Então, a, artigo, baixo. Piece, palavras de conteúdo forte. Of, que é a preposição. Se torna um choque, você nem precisa falar of. Você pode falar a. E cake volta a ser acentuado. The shop was closed. The, artigo, shop, substantivo, was. Aqui embaixo, closed. Verbo lá em cima de novo. The shop was closed. It's time to go. It's time to go. It's time to go. I spoke to John. I spoke to John. I spoke to John. I spoke to John. O quarto padrão é parecido com o terceiro, mas ao invés dele começar fraco, ele já começa forte. O quinto padrão tem duas sequências fortes e uma fraca. O sexto padrão são duas fortes e duas fracas. How much is it? How much is it? How much is it? How far is it? How far is it? What time is it? What time is it? What day was it? What day was it? E nesse caso aqui eu acho muito comum as pessoas colocarem o it como algo forte. Então, what time is it? What time is it? E isso não é o padrão do inglês. Esse is it vai ficar bem fraquinho na frase. Então, what time is it? What time is it? Esse is it lá embaixo. O sétimo padrão começa forte. Tem duas sílabas fracas e uma forte. What do you do? What do you do? Where are you from? Where are you from? E aqui é muito comum as pessoas falarem where you from? Where you from? O are praticamente some. Fica praticamente só where you from na fala contínua. Where you from? Where do you live? Where do you live? Where do you live? O do you fica lá embaixo. E como ele é átono aqui, as pessoas também costumam juntar. Então, falam where you live. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Where were you born? Where were you born? Where were you born? When does it leave? When does it leave? E aqui no connected speech, na fala contínua, também é comum tirar esse does it e acabar falando só, when's it leave? When's it? When's it leave? When's it leave? Como uma forma rápida de when does it leave? Estamos no penúltimo padrão agora, tá gente? Are you bored? Espero que não, I hope you're not bored. O último padrão tem duas sílabas fracas, uma forte e uma fraca. Do you like it? Do you like it? Do you like it? Pode perceber que o it tá lá embaixo também. Do you like it? Are you coming? Are you coming? There's a problem. There's a problem. There's a problem. Was it raining? Eu não paro com essa mãozinha, né? Vocês já devem estar de saco cheio, mas é que eu preciso mostrar o padrão acentual. Não sei se eu vou fazer na edição. Então, eu vou mostrar aqui com a mãozinha mesmo. Was it raining? Was it raining? Was it raining? E o último padrão para frases um pouco mais longas, você tem duas sílabas fracas, uma forte, uma fraca e uma forte. Would you like a drink? Would you like a drink? Would you like a drink? Do you want to come? Do you want to come? Que também pode ser abreviado para Do you want to come? Do you want to come? Do you want to come? Is it time to go? Is it time to go? Então, aqui vejam de novo que o pronome, o verbo auxiliar, a preposição está tudo fraco. O que está forte são as palavras de conteúdo, tá? Essas ficam fortes na frase. Então, is it, palavras gramaticais, for, palavra de conteúdo, from, preposição, home. Então, é mais ou menos assim que a coisa funciona. Eu acabei não explicando isso explicitamente aqui, mas acho que vocês já entenderam. Então, content words, palavras de conteúdo, são substantivos, adjetivos, advérbios, enfim, esse tipo de palavra. E function words são pronomes, preposições, artigos. Então, essas palavras que não têm muito significado sozinhas, elas não têm content sozinhas, tá? Elas não têm conteúdo sozinhas, elas dependem de alguma coisa. Elas são chamadas de function words ou de grammar words também, palavras gramaticais, palavras funcionais. Então, essas function words, elas geralmente vão ficar sem acento, vão ficar átonas na frase, para dar espaço para as content words, que são aquelas que vão trazer mesmo o conteúdo para a frase. E esses padrões podem variar de acordo com a informação que você quer passar na frase. Então, como eu disse, o padrão de what's your name é what's your name? Para, se eu quiser perguntar para alguém, what's your name? Qual é o teu nome? Mas se a pessoa não entendeu a minha pergunta e eu quero falar, não, é o teu nome que eu quero saber, é o teu nome. Aí eu posso perguntar, what's your name? What's your name? Qual é o seu nome? Claro que você pode mudar a ênfase, tá? Esses exemplos que eu dei, são exemplos da frase padrão, tá? Mas é óbvio que vai haver variação, dependendo do que você quiser dizer na frase. Mas isso já fica assunto para outro vídeo, se você tiver interesse, eu posso continuar falando sobre ritmo, entonação e acento frasal, acento de palavra, porque eu gosto muito de falar sobre isso também. E isso também pode causar falha de comunicação, não foi o foco do vídeo de hoje, mas eu posso também falar sobre isso no futuro. Então, como eu nunca tinha falado sobre esse tipo de coisa aqui no canal, deixe o seu gostei se você gostou e deixe o seu comentário aqui também para dizer o que achou. E eu quase esqueci de dizer que eu peguei esses exemplos de um livro chamado English Pronunciation News, que é o que o professor lá de Londres usou comigo quando eu fiz o curso de pronúncia lá em Londres. Então, eu não criei esses exemplos, tá? Eu só estou reproduzindo o que eu estudei no livro English Pronunciation News. So, see you next video! Bye!